Pai é assim, você nem nasceu e ele já se orgulha. Às vezes, ele é quem escolhe ter você como filho. Pai se faz de durão, mas faria tudo por você. Pai paga as contas, mas valor ele dá é para os filhos. Pai ensina e aprende ainda mais com você. Pai é o último a saber, mas o primeiro a ajudar. Pai pode não emprestar o carro, mas o coração ele entrega para você. Pai é herói, é palhaço, é amigo. E quem é sabe, ser pai é amar incondicionalmente. Dia dos Pais Shopping União. Amor que une gerações.